Vira a bola, calango! Esse lugar aqui eu conheço. Esse lugar aqui eu conheço. Agora sou eu e você, meu gostoso! Mandei lá pra frente, viu? Tira! Tira! Aqui é a tranquilidade, filha. Aqui é a tranquilidade. Aqui é na nordestade do amor, hein? Não! Não, moço! 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 Pega aí! Feel the fucking bitch! Cara, eu já tentei defender em pé. Já tentei defender deitado. Já tentei defender sentado. Já tentei, sei lá, botar os peitos pra pedra bater. Eu apanho de qualquer jeito. Foi humilhado, velho! Humilhado, velho! É pra tomar no cu, meu irmão! Aqui é pra tomar no cu, que é a lista de Jesus Cristo, não sei eu não!